Olá, sou José Filho Anjo Sommelier. Hoje no canal do Sommelier iremos falar da análise sensorial do vinho. A análise sensorial é dividida em três etapas, visual, olfativa e gustativa. Na visual iremos analisar a limpidez e a transparência, a nuance desse vinho, a intensidade da cor e também, no caso dos espumantes, a efervescência da perlage, das bolhinhas. Observe que está límpido, transparente, sem nenhuma turbidez, que indica que o produto está perfeito para o consumo. A parte visual dos espumantes, analisamos a qualidade da perlage. Quanto mais fina e com mais volume, maior a qualidade do produto. Na análise olfativa, vamos cheirar o vinho com a taça em repouso, para analisar aqueles aromas mais voláteis. Em seguida, giramos o vinho, acelerando a oxigenação dele e nisso vamos sentir mais aromas. O vinho está perfeito para o consumo. Em seguida, vamos fazer a parte gustativa, que a gente pode identificar o doce, o salgado, o amargo e também o umami, que é o quinto sabor. O vinho está perfeito, está saboroso, está intenso. É isso, pessoal. Espero que tenha gostado do programa e até o próximo.